A cantora Priscila Alcântara, que agora se denomina apenas como Priscila, surpreendeu os internautas ao publicar fotos de seu novo visual nas redes sociais na última semana. Nesta terça-feira, dia 7, a mudança de estilo da artista chamou a atenção dos fãs durante a participação de Priscila no Prêmio Multishow. Nas redes sociais, Priscila tem recebido apoio dos fãs, mas também críticas, sobretudo de religiosos, já que até então ela era cantora evangélica. Segundo a artista, o penteado Chanel e os fios pintados de preto e vermelho têm relação com seu novo álbum. O trabalho vai incluir uma faixa produzida com o bonde do Tigrão, que será lançada nesta quinta-feira. Priscila responde aos críticos dizendo que as pessoas devem aprender a separar a imagem de artista da imagem de evangélica. Pelo menos uma parte dos antigos fãs não se conforma. O céu está triste e Satanás em festa. O que está acontecendo com nossos jovens? Disse um. Outra deu o veredito, morreu para as coisas de Deus e viveu para as coisas do mundo.